Então pessoal, dando sequência, na aula passada a gente começou a falar sobre o Swing. Então o Swing é uma biblioteca do Java para trabalhar com interface gráfica desktop. Então aqui é específico desktop. Swing não tem ambição de ser algo para trabalhar com mobile, com web. Então no Java você tem, se você estiver usando o Android, você tem as bibliotecas específicas do Android para usar o software. Na web você tem o Java effects, FX effects, para trabalhar com isso. Aqui a gente vai mostrar mais um controle, mais um componente, Swing que é o Jtable. Então o Jtable, ele mostra tabelas de dados. Essas tabelas de dados podem vir, por exemplo, de um banco de dados. Pode vir de um banco de dados relacional. Pode vir de um banco de dados não relacional, tipo MongoDB. Pode vir de um XML, de um JSON. Pode vir de uma API da web. Então você está consultando uma API do Facebook, do Twitter, trazendo essas informações e quer mostrar no meu Jtable. Mas essa ideia é que você tenha linhas e colunas. Então muitos dados encaixam nessa forma de visualização aqui. Essa parte de banco de dados, eu vou mostrar aqui sem o banco de dados primeiro, para depois a gente trabalhar com o banco de dados. Assim, evita de você ter problemas com o banco de dados. Então fica mais fácil para a gente testar algumas ideias, depois a gente coloca o banco de dados. Como uma Jtable, ela visualiza os dados, essa ideia de linhas e colunas, uma forma simples de mostrar isso era trabalhar com matriz e vetores. Então você poderia criar uma Jtable passando uma matriz de dados em cada linha e coluna, um array com o nome das colunas e pronto. Com isso você consegue, por exemplo, criar a seguinte tabela. Você pode criar aqui uma tabela, uma matriz de dados e aqui uma matriz, um vetor, um array de colunas. Então aqui é bidimensional e aqui é unidimensional. Então você pode gerar uma tabela no Jtable com essas informações. Aqui tem umas coisas legais, por exemplo, essa minha matriz é do tipo object. Ela não é do tipo string nem int. Por que que é do tipo object? Por que que é do tipo object? Se eu colocasse, se a Jtable aqui esperasse uma tabela, uma matriz de strings, podia ser também. Só que eu teria que converter esse cara todos os dados para string, o formato de string para mostrar. Ela não poderia ser, por exemplo, do tipo inteiro. Senão ela ia mostrar apenas inteiro. Object em Java, tudo pode ser object em Java. Mas aqui tem outra coisa legal. Olha aqui, newInteger. NewInteger 5. Hoje você pode passar até o 5 diretamente aqui, a literal 5. Só que está legal assim, por que? Vou deixar claramente para vocês que se tiver um valor inteiro aqui, ou um valor real, também será object. Esse 5 aqui não é o 5 inteiro primitivo do Java, mas sim o 5 que é um objeto do tipo int. Então o Java, ele tem os tipos primitivos e tem os tipos que são objetos. Linguagem tipo web, mesmo escala, tudo é object. Mas aqui você tem o 5 como primitivo e também como object. O 5 primitivo, ele não é erro de object. Ele é uma coisa separada, ele não é uma classe. Só que aqui você tem esse int. Ele é o que a gente chama de um wrap. Ele é uma classe que por dentro ela usa o tipo primitivo. Só que você pode trabalhar com ela assim. Porque em alguns pontos, por exemplo, nesse caso aqui, que você quer ter tipos heterogêneos. Você quer ter tipos heterogêneos aqui, aí você usa object. Porque diferentemente do Python, o Java é estaticamente tipado, você tem que estar associado a um tipo. Só que quando você trabalha com object, fica meio que quase uma linguagem dinâmica. Eu posso jogar qualquer coisa. Tem linguagem, o Swift tem o N. Pode ser qualquer coisa, N. Pode ser qualquer coisa. Mas qual o problema dessa abordagem? Esses dados, ele vem de alguma fonte de dados. Esses dados, normalmente na orientação objeto, ele representa entidades. Objetos, né? Ou objetos do meu sistema. Quando você transforma esse objeto numa matriz, essa minha lista de objetos, essa coleção de objetos, numa matriz de valores heterogêneos, strings, inteiros. Você perde a ligação da tabela com a entidade, com a classe. Com o objeto, né? Então, você perde a ligação dessa tabela com o objeto. Se o objeto muda, essa tabela não tem como ela saber porque esse objeto mudou. Se eu tiver que modificar, por exemplo, se eu quero vir aqui nessa tabela. E a questão da tabela é uma visualização. Essa visualização é mais do que uma apenas visualização. É uma interação com o usuário. Então, por exemplo, na tabela você poderia clicar aqui. Ah, eu escrevi Silva errado. Era Francisco Souza. Se você clicar aqui e modificar o Souza, como que você vai alterar lá no objeto? Não tem jeito. Não tem jeito. Você teria que percorrer toda essa tabela. Descobrir quem que mudou. Pra depois, via programação, via código, bem manualmente. E lá na entidade descobrir qual que é a entidade que multiplicou. Pra poder atualizar. Então, essa abordagem aqui não é indicada. Pra trabalhar. Quando você pode usar isso? Quando você estiver realmente mostrando dados estáticos. Sei lá, se você quer, por exemplo, fazer um programinha tipo o MC lá. Você tem uma tabelinha lá dizendo, ah, de tal valor a pessoa é considerada obesa. Ou a pessoa é considerada peso normal. Então, isso é estático. Isso não está ligado a uma entidade do banco de dados, nem a web. Então, se é estático e não vai modificar em nenhum momento, você pode usar essa abordagem aqui. E você não vai ter realmente uma entidade que representa as linhas daquela tabela que descreve lá o MC. Uma legenda, né? Quando você tem uma legenda no teu sistema lá. Você quer dizer, ah, o cara é aprovado assim de tal valor, tal valor. Ou o vermelho representa tal coisa. Então, essas coisas estáticas no teu sistema, você poderia colocar em uma tabela. E se for poucos dados, você nem precisaria de uma tabela. Você poderia criar alguns labels. Então, existe outra forma de você representar isso. Qual, como é que é? Ah, o final. Para que que serve o final? Quando está associado a variáveis, né? Está associado a variável table aqui. Ele é uma constante, né? O pessoal, é chato, mas hoje em dia a tendência é... Se você puder usar um final, bota um final. Sempre bota final. Quando você coloca um final em uma variável em Java, significa que ela é uma constante. E pelo que pareça, a maioria das nossas variáveis são constantes. Então, se você tem lá no teu código um int a, você coloca final int a e coloca o valor 10, por exemplo, você não pode modificar esse a depois. A igual a 20. Só que em muitas situações, a gente não modifica. Principalmente quando a gente vai trabalhando com os objetos. E no caso, quando você tem um objeto, outra coisa aqui, imagina que você tem uma classe aluno, essa classe aluno tem aqueles métodos básicos do lado de get e set. Tem todos aqueles métodos de get e set. Você cria um objeto aluno a new aluno. E você diz que ele é find, ou seja, ele é uma constante. O que vocês acham? Eu posso chegar e falar, por exemplo, a get nome João. João, get nome, desculpa, set. A set nome João. Eu posso fazer isso? Ele é uma constante. O a é uma constante. Eu posso fazer? Posso. Posso fazer. O que que é constante? Não são as variáveis lá dentro, as variáveis de distância. O que é constante é o a. A. E a maioria dos nossos objetos, as vezes a gente distancia, a gente não vai querer modificar o a. O que eu não posso fazer é, a recebe new aluno. Por exemplo, aqui eu tivesse colocado lá, new aluno Maria, e quisesse mudar para João. Eu posso fazer isso. Eu não posso chegar e falar, a recebe agora new aluno João. Isso que eu não posso. A variável a, que é constante, a a, aqui ela está apontando para esse aluno. Depois que ela está associada a essa instância, eu não posso fazer o a ser atribuído para outra instância. Mas eu posso. Se essa classe aluno implementa o método setNome, eu posso usar o setNome normalmente. Não tem nenhum problema. A. Pode ter final. Pode. O final, a maioria das vezes, vocês podem usar final. Por exemplo, uma lista. Se você tem uma lista, final list de aluno. Lista. É igual a new linked list aluno. Esse cara, ele pode ser final. Não tem problema nenhum. Isso não impacta poder adicionar elementos nessa minha lista. Vou adicionar new aluno aqui. Posso adicionar elementos à vontade aqui. O que eu não posso fazer é, em outra parte do meu programa, chegar e falar que lista agora recebe uma nova lista. Lista recebe lista 2. Não posso mudar a variável. E o valor da variável lista não são os elementos que estão lá dentro. O valor dela é o endereço para uma instância linked list. Então, eu posso usar o final. Então, hoje, a ideia é que se você puder usar final, bota final. Se você chegar lá na frente, ah, eu preciso mudar. Ah, eu realmente preciso mudar. Então, tira o final e deixa mudar. Eu acho que até o próprio Java, ele identifica algumas dessas variáveis e ele trata ela como... Ela é, na prática, ela é uma constante. Eu esqueci a palavra que ele usa lá. Ele usa uma palavra que, no fundo, significa isso. Ela poderia ter sido uma constante. Então, ele consegue, acho que, checar isso e tratar ela como se fosse uma final. Eu acho. Eu nunca estudei muito a máquina virtual do Java. A máquina virtual do Java era um monstro. Muitos anos de evolução aí, ela tem um monte de coisas para poder otimizar. A máquina virtual do Java, hoje, não é a mesma máquina virtual do Java de 20 anos atrás. Está sempre evoluindo. Então, se puder botar que faz, não bota. Sentiu falta de... Só que, no caso do Java, tem isso. Você tem que escrever mais uma palavra a mais para dizer que ela é constante, né? Linguagens tipo Swift e o Scala, eles já forçam você logo a decidir. Você pode, ah, eu posso escolher... Acho que é let. Eu já esqueci como é que é no Swift. Acho que é tipo let. A recebe 10. Eu acho que é o let. E o var. A recebe 20. B. Vou criar outra variável aqui. B. Se eu não me engano, o let aqui. Acho que o let... Estou definindo uma constante. E aqui eu estou definindo uma variável. No Scala é val A recebe 10. Var B recebe 20. Então, você, de qualquer maneira, tem que colocar uma palavra. Aí você escolhe qual palavra que você quer. A palavra que vai ser definida que é uma constante ou que vai definir que ela é uma variável. Então, aí não tem um peso, né? Porque, na verdade, você, de qualquer maneira, tem que escrever. No Java não você sente esse peso. Você tem que colocar uma palavra a mais. Você tem que entender o final. E, antigamente, não tinha muita essa preocupação. Mas, hoje, com a programação paralela, você pensar que o seu código pode rodar em vários núcleos. É legal que a máquina virtual saiba o que é constante e o que é variável. Porque aí ela pode otimizar isso. Então, talvez, uma versão do Java futuro, ele coloque isso. Então, talvez o padrão, ao invés de ser variável, o padrão se torne constante. Se você quiser que a variável seja realmente uma variável, que pode mudar de valor, você coloca uma palavrinha a mais lá dizendo que ela é uma variável. Isso é difícil mudar porque você tem um monte de código legado, né? E, se você transformar todas essas variáveis por padrão como constante, vai impactar aí nos softwares legados aí, né? Então, vai acabar tendo que criar uma outra abordagem aí em futuro. Então, a ideia é que você trabalhe com um padrão chamado MVC. MVC pode dar uma discussão em longo prazo, o que que é MVC, o que que é MVC, o que que não é. Então, as pessoas podem brigar muito com relação ao que que define um MVC. Mas, a ideia básica do MVC é aquilo que a gente sempre busca em desenvolvimento de software, que é o desacoplamento. Então, quando você pensa em programação modular, seja ela lá na época da programação estruturada, quando começou a pensar em programação estruturada, você tem procedimentos, você pensa que você tem elementos que são realmente módulos. Ou seja, você pode estudar aquilo separadamente. Você pode reusar aquilo. Se você cria lá no UC vários procedimentos que usam variáveis globais, que precisam dessas variáveis globais para o seu funcionamento, você não tem como isolar, estudar isoladamente esses procedimentos. Eles estão altamente acoplados. E se você tem um módulo que é composto por cinco sistemas, A, B, C, D e E, e você precisa compreender para estudar o módulo A, você precisa entender o B. Para entender o B, você precisa entender o C. Você não tem, de fato, módulos ali. Você tem, na verdade, um único sistema. Você precisa entender todo o sistema para poder entender partes deles. Você não consegue entender partes. Você tem que entender sempre todo o sistema. Então, você tem que conseguir esse baixo acoplamento. Pode ser em procedimentos, pode ser através dos seus objetos. E, de forma geral, o teu sistema sempre possui uma interação com o usuário e dados. Modelo, como que ele se comporta. Esse modelo pode ser dados, banco de dados, pode ser toda a lógica do teu sistema. Então, é que você consiga separar a visualização do modelo. E, não obrigatoriamente, mas, normalmente, você tem um elemento de controle que avisa, a view, que o módulo foi alterado. Aqui, na Jtable, é a partir de eventos, que você consegue visualizar isso. Então, o Java, para implementar, ele tem essas classes aqui. Ele tem a classe Jtable. A classe Jtable é a visualização. O que a Jtable faz? Desenha as palavras, os textos, lá dentro do componente. Ela define as colunas. Ela coloca o título das colunas. Ela coloca os dados, os elementos. E ela faz isso sem saber de onde que vem esse dado. Se esse dado vem do banco de dados. Se esse dado vem da memória. Ou se esse dado vem do sistema de arquivos. Se vem de uma API REST. Não importa de onde que vem esse dado. Aí, você tem o Table Model. O Table Model define esse contrato. Acho que eu já falei aqui. O Swift, ele não chama de interface, mas chama de contrato. Eu acho até legal o nome. Eu acho mais legal do que interface. Ele define... Porque interface... O ruim do nome interface é aqui. Interface. Quando a gente fala de interface, a gente pode estar falando dos métodos públicos, de uma classe. Então, os métodos públicos de uma classe definem a sua interface. Então, o sistema consegue interagir com aquele objeto através dos seus métodos públicos. Então, é chamado de interface. Existe a interface gráfica. Que é essa interação entre o sistema e o usuário. E existe a interface. Que é essa interface do Java. Então, o nome protocolo acho que fica mais legal. Então, esse protocolo significa o que? Que todo mundo que implementar a JTable tem que implementar esses métodos aqui. GetValuit, SetValuit, GetRowCount, GetColumnCount. Eu vou falar um pouquinho deles mais na frente. O Table Model Listing, essa parte de eventos, que na minha visão, ela funciona um pouco como a ideia do controle. Ele que consegue visualizar se qualquer mudança no dado, no modelo, eu tenho que avisar a TableModel Listing e essa TableModel Listing avisa a TableView para atualizar os dados. A TableModel é uma interface. Já Abstract, TableModel é uma classe abstrata. Porque ela implementa alguns métodos, não tão diretamente relacionados ao armazenamento. Por exemplo, ADD TableModel Listing. Então, quando eu adiciono um Model Listing a uma TableModel, eu tenho que adicionar aquele cara a algum lugar e algum código ali tem que fazer esse cara ser executado. Então, tem algumas coisas que são padrão, que é definido de forma padrão. Por exemplo, se eu não definir o nome de colunas, o nome das colunas vai ser A, B, C, D e E. Onde que isso é implementado? Na Abstract TableModel. Então, a Abstract TableModel, ela implementa alguns comportamentos que são padrão. E aí, eu posso ter, por exemplo, a Default TableModel. A Default TableModel é implementada também no Swing. É implementada lá na biblioteca. Essa é aquela classe concreta que usa um Array. Que a gente só vai usar se a gente for trabalhando como um dado estático. Difícilmente a gente vai usar essa Default TableModel. A gente vai criar a nossa própria classe concreta que é a de Abstract TableModel. Então, a Default TableModel, ela é usada nesse momento aqui, por exemplo. Quando, naquele código anterior aqui, eu estava passando data e colunas para a JTable, esse construtor da JTable pegava essas duas informações e cria lá dentro do código dele, ele cria no fundo, no fundo, essa Default TableModel. Então, aquele código seria equivalente a isso. Definir a data, definir a coluna, criar um TableModel passando data e colunas e depois passar esse TableModel para a JTable. Aí eu estou ligando os elementos aí. Só que a gente não vai usar Default TableModel, né? Porque se não, por exemplo, no caso do banco de dados, eu teria que fazer o construtor do banco de dados, carregar os dados do banco de dados, montar esses Arrays para criar a tabela. Não é essa a ideia. Então, vamos lá, né? Então, vamos para um exemplo aqui. Criar um projeto novo aqui, né? E vamos usar o Project. Exemplo. Então, vou criar aqui um programinha para mostrar contatos. Então, qual vai ser a minha entidade do modelo? Eu quero mostrar uma agenda com e-mail, nome e o que mais? E telefone. Então, o que que ele vai mostrar? Ele vai mostrar para mim contatos, né? Então, eu vou ter uma classe contato. Então, tem uma classe aqui contato. E essa classe contato, o que que ela vai ter? O que é importante para uma entidade de contato. Então, eu vou ter lá, private, string, nome, private, string, e-mail, private, botar tudo como string, phone, telefone. Vou ter esses três caras. Shift-out-S. Shift-out-S. Shift-out-S, não. Shift-out-S, não. Enforcement. É, já passei, não. Então, eu vou gerar os get-setters para cada um desses caras. Então, essa é uma classe de entidade do meu sistema. Então, eu quero poder atualizar, acessar todos os dados dela. E vou, inicialmente, criar aqui um construtor também para ela. Usando esses caras. Para facilitar, né? Somente depois a gente muda isso. Eu explico o porquê. Agora, ele bota bonitinho lá. Tinha uma época que ele, dependendo de onde o cursor estava, ele botava o construtor lá. Não tem nenhum problema com relação à sintaxe, né? Mas, a gente vai falar depois sobre o padrão, os padrões, né? Desenvolvimentos de codificação. E é legal que o construtor seja a primeira coisa na minha classe, né? Ela apareça lá no início. Então, beleza. Eu tenho aqui, esse construtor. Vou criar uma classe teste. Uma classe teste, só para brincar aqui um pouquinho. Então, com essa classe teste, eu posso ter, por exemplo, um contato. C igual a new. C igual a new. Contato. C igual a new. Contato. Oi? Os parâmetros, né? Você tá lá? É... Eu não entendi. Que não apareceu para mim logo aqui os nomes, né? É nome, e-mail e telefone? João. João. João, arroba, e-mail. Então, eu posso criar um contato, por exemplo. E se eu mando imprimir esse contato, o que vai imprimir, pessoal? Vai imprimir o contato bonitinho? Só o endereço, né? Não tem lá o... implementado o toString. Não tem implementado o toString. Então, eu tenho que sobrescrever o toString, se eu quiser que mostre bonitinho lá as informações que estão dentro desse objeto. Só que a gente quer trabalhar com o JTable, né? Então, agora a gente pode trabalhar com o JTable. Esse contato, onde que esse contato tá? Esse contato poderia estar, por exemplo, no banco de dados. Então, uma abordagem possível seria fazer o seguinte. Criar aqui o que eu chamo de métodos crudos. O que é que seriam esses métodos? O setCreat, né? Mas o método que insere esse cara, por exemplo, no banco de dados. O método que recupere esse cara do banco de dados. O método que atualiza esse cara do banco de dados. E o método que deleta esse cara do banco de dados. Então, por exemplo, eu podia ter aqui algo do tipo public, void, salva no banco. Então, ele aqui, ele vai gerar um SQL, a gente vai falar sobre isso depois. Ele cria um SQL com esse cara e salva no banco de dados. Só que, essa abordagem, eu lembro que eu fiz o mestrado em 2004. E até 2004, era aceitável essa abordagem. Então, eu fiz a disciplina lá na época. O professor da tela é um professor que fazia pesquisa na área, o INPE. Eles são pesquisadores, né? Então, ele fazia pesquisa nessa área de desenvolvimento da tela do objeto. E a gente usava dessa maneira e não tinha nenhum problema, assim, muito grave, né? Só que, hoje, a gente tem todo esse ambiente de web, esse ambiente de nuvens. A coisa está muito mais complexa. A vida de vocês está muito mais difícil hoje em dia. Então, esse dado não necessariamente está num banco de dados local. Num servidor local. Esse banco de dados, esse dado, podia estar num API, na web. Então, hoje em dia, até, eles falam, brincando, é que você não pode se apegar muito ao seu servidor, né? Chamar o seu servidor de tipo, um patchzinho. Você tem que desapegar. Então, o sistema, ele pode rodar num servidor uma hora, parar ali e começar a rodar no outro servidor. Ele não pode estar se apegando a coisas locais, né? Então, ele tem que ter separado aonde que estão esses dados e ele tem que conseguir fazer as requisições desses dados através de APIs, né? Então, colocar aqui, amarrar, falar que essa minha classe de contato está amarrada a um determinado banco de dados, um banco de dados mais que ele, um banco de dados postures, né? É você, novamente, aumentar o acoplamento do seu sistema. Então, essa classe de contato, ela tem que ser uma classe que se chama de pojo. Uma classe pojo. O que é uma classe pojo? O que é uma classe pojo? É uma classe pojo, que é um plain old java object. Essa classe também, ela, a gente vai ver depois, ela é praticamente o que eles chamam de java bin. Ela ainda falta modificar uma coisa aqui para realmente ser um java bin. Ela não pode ter outros métodos a não ser os métodos dos seus dados, né? Ah, uma classe, ela tem nome, e-mail, telefone, ela só tem que fazer isso. Ela não tem que ficar, salvar no banco ou buscar informação no sistema de arquivo, nada. Ela só tem que ter os métodos, os get sets dela, o construtor e ponto. Então, ela precisa ser uma classe plain old java object. Só que alguém tem que trazer esse cara de alguma base de dados. A abordagem usada ainda, a ideia é que você tem uma outra classe, chamada de data access objects, que acessa esse dado. E essa classe pode pegar esse dado de diferentes fontes. Então, a gente vai precisar de ter uma classe chamada contato DAW. Então, DAW, como é uma sigla, a gente coloca ela toda em maiúscula. Data access objects. E o que essa classe faz? Essa classe faz o que eles chamam de CRUD, né? Que é esse CRUD. Create, recover, update, delete. Ele que vai fazer essas quatro operações. Então, ele que vai buscar as informações no banco de dados. Ele que vai atualizar, ele que vai deletar essas informações. Então, ele vai ter esses quatro métodos. Vamos implementar, para a gente poder testar, o primeiro método, que é o método de recuperar. Ele vai recuperar essas informações. Então, ele vai trazer os dados. Como é que ele vai trazer esses dados? Em que formato ele vai trazer esses dados? Que tipo de dados ele vai ter que trazer? Vai retornar. Se ele pega esse dado, não importando de onde, ele vai trazer uma lista de contatos. Ele vai fazer um SQL, vai fazer executar uma... Chamar um serviço web. Ele vai retornar uma lista de contatos. Vai retornar uma lista de contatos aqui. Então, eu preciso incluir esse cara. Locklist. Já mutiu. Então, o método tem que retornar o dado aqui. Esse dado está onde? Aqui, ele poderia estar fazendo uma consulta no banco de dados, né? Ele vai consultar, por exemplo, um banco de dados. Um banco de dados ou um serviço. Um banco de dados ou um serviço. Ou um serviço web. Um banco de dados ou um serviço web. Mas, vamos imaginar que ele tem aqui... Em memória... Já esses carinhas, contato, joao.com. Vou definir isso em memoria mesmo, contato aqui, os 4 carinhas aqui. Oi? O que é? Precisa. Podia ter botado já o new aqui. Em Scala, a gente define uma entidade assim, que eu estou aprendendo agora, Scala. Ele até cria uma ideia de objeto, que aí ele bota esse new para a gente. Não precisa escrever esse new. Só que aqui eu estou definindo um array, né? Aí agora eu preciso lembrar aqui, como é que era? Array as list? Tem um... Alguém sabe, hein? Não lembro mais como era array. Array as list. Acho que é isso. Acho que aqui... Acho que aqui... Acho que aqui... Acho que aqui... Acho que aqui para ele me retorno uma lista. mais uma lista. Não tem isso. Não tem mais. Acho que posso passar de ver os carinhas... Você passa aqui em um método de parâmetros variáveis, você vai passando vários elementos. Então aqui ele está criando para mim uma lista, e para não ter que ficar fazendo, executando várias vezes ADD, 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 ADD. A gente pode usar esse cara aqui. Então, essa classe contato da hora, ela recupera e traz para mim essas casas. Vou mudar aqui um pouco o nome aqui. Maria. Maria, nome de e-mail. José. E a gente pode testar agora esse contato da alma, só para a gente ver se está tudo ok. Então, se eu tenho aqui o contato da alma, do jeito que está, ele não é final, ele não é estático. Então, eu preciso de ter um objeto do tipo da alma. Lista. L recebe, dá o ponto, dá o ponto, recupera. Aí eu poderia percorrer os meus contatos. E system.out. Mn.c.get.no Então, ele foi lá, recuperou e imprimiu para a gente aqui o carinha. Beleza. Agora eu já tenho, por exemplo, o contato da alma que consegue recuperar esses dados de uma entidade. Agora eu posso começar a implementar a minha table model. Então, eu vou criar uma classe, a classe que implementa a interface table model, fornece, é necessário implementar esses métodos aqui. Então, vamos começar lá com a nossa classe, criar uma classe, contato, classe, contato table model. Essa classe, ela herda de abstract table model. Aí, ele já botou para mim o que eu preciso, no mínimo, implementar. A table model, que é a interface, tem muito mais métodos. Mas vocês lembram que a abstract table model é uma classe abstrata. Por quê? Porque ela implementou alguns métodos, porém não implementou esses métodos aqui. E se eu quero que essa minha classe seja concreta, eu preciso implementar esses métodos aqui. Então, como que eu vou implementar esses métodos? Vou criar aqui um construtor para ela. O que que ela vai receber como construtor? Aqui eu vou começar a ligar agora os objetos. Como que está esses objetos? Ela vai receber um contato da alma. Ela vai receber um contato da alma. Quem que vai ser esse contato da alma? Não vai vir, não importa. Mas é um contato da alma. Aqui, mais à frente, a gente pode começar a trabalhar com da alma genética. E aí ficaria mais legal ainda. Mas ela vai receber um contato da alma. E aí eu posso ter que... Nesse contato table model, eu posso ter uma lista de contato. Vou para chamar de contato. E aí o import aqui, né? Agora, na hora que ele estancia o objeto do tipo contato table model, o que que ele faz? Ele vai lá no DAW, ponto. Recupera. Será que está aparecendo um dado, né? Não sei o que que é. Esse é o que eu estou falando coitando aqui, né? DAW, recupera. Estancia o objeto do tipo contato table model, o que que ele faz? Ele vai lá e traz esse cara do DAW. O DAW é responsável por pegar essa informação da forma, ou seja, através de banco de dados. Nesse caso aqui, a gente está simulando um dado aqui sem ter que pegar realmente uma fonte de dados. E agora eu preciso implementar esses métodos aqui, ó. GetWoundCount. Então, para ele conseguir, para table view, né? Que é a visualização, conseguir mostrar os dados, ela precisa saber quantas linhas que tem. Como é que eu sei quantas linhas que tem aqui? Tamanho da lista. Isso aqui, pessoal, quando vocês implementam, usarem o iOS, ou usarem o Android, é a mesma coisa. Só muda o nome das classes. Você vai ter que ter aqui um contato size. Esse contato size, ele vai pegar o tamanho. Nesse caso aqui, nosso caso vai estar na quadra, né? E o GetCountCount. O GetCountCount é quantas entidades que tem. Através da lista, por enquanto, a gente não consegue saber quantas colunas que tem. Porque, às vezes, também eu posso ter uma lista, eu recupero um monte de dados. Um monte de informações. Eu não quero mostrar tudo. Nesse caso aqui, eu tenho três informações, eu vou mostrar tudo. Se eu tenho três, então, retorno aqui três. A quantidade de colunas. Ou, mas deixa eu dar uma três aqui com um quadro. E agora, eu tenho que implementar uma função que, dado o índice da linha e o índice da coluna, ele me retorna o valor. Então, ou seja, eu quero saber o que vai ser o primeiro elemento da coluna. Vai ser o meio ou o nome? Ah, vai ser o nome. Então, quando eu falar zero, é nome. Quando eu falar um, é e-mail. Quando eu falar dois, é o telefone. Só que o telefone de quem, né? Então, eu preciso pegar. Então, primeira coisa, eu preciso pegar o contato. Contato C, de onde? De contatos. Como é que eu faço para pegar aqui o get, né? O get vai pegar em cima da linha, né? Como tivesse pegado a linha do cara. O get. Aí, eu vou passar o raw index. O raw index. Só que, para retornar o cara certo, eu preciso saber também qual que é a coluna, né? Então, eu posso usar um switch. Excel switch. Switch. Então, switch. Column index. Vocês lembram como é que faz a, qual que é a sintaxe do switch? Então, os case aqui, né? As linguagens funcionais, está aí, está migrando também. Tem uma coisa mais genérica, mais geral, que é os patterns. Então, os patterns é bem legal. Tem no escala. O switch, case, ele é fixo para valores discretos. Não ter os produtos do tipo. Então, o case 0, o que é que eu faço? Acho que aqui não precisa fazer break. Vou botar retornando. Return. 0 vai ser o c.email. Nome, né? Get. Nome. Case 1. Return. C. C. E.Mail. Aqui, ó pessoal. Observa, normalmente, que eu tenho... Esse cara tem implementado lá na classe... Na classe... A primeira definição dele deve estar na interface... TableModule, né? Então, lá, olha, ele retorna object. Só que tudo, no Java, pode ser object. Eu não posso mudar aqui para string. Então, eu coloco aqui porque eu posso estar retornando uma string, um inteiro. Qualquer coisa aqui. E case 2, retorno, c.get, telefone. O switch case tem que ter lance do break, né? Mas, como eu estou retornando, eu acho que não vai ter problema porque... Caso aqui, ele já retorna o nome. Eu acho que não tem problema. É, tem um default aqui. Aí, eu vou retornar nu aqui, caso não caia nenhum desses aqui. Retorna nu aqui. Outra coisa que você não vai falar depois na terceira unidade, né? Essa abordagem é uma abordagem que vem desde a época do C, né? Mesmo o Java não trabalhando explicitamente com ponteiros, você tem essa história. Quando você não tem o valor, você retorna a nu. Então, a classe que pega esse cara, o objeto que está chamando esse cara, ele tem que saber tratar o nu. Ele tem que... Por boa prática, sabendo o programa, ele tem que saber, ó, pode ser que não retorne o valor, então eu tenho que fazer alguma coisa. Hoje, também influenciado pela programação funcional, existe o option. Que alguns iguais, às vezes, chamam de maybe. Que ele é, no caso, pode ter valor ou não. Então, essa classe aqui, se fosse desenvolvida hoje, no Java, essa interface, só que eles não vão mudar porque eles não vão mexer nessa interface, senão vai atrapalhar muita gente. Mas, com certeza, se os caras estivessem implementando essa interface hoje, ela não iria retornar um object. Ela iria retornar um option object. Pode ser que ela retorne, pode ser que não. Mas, vamos lá. Porque isso aqui pode dar o... o Java... o LANG... o Java Null... o Java Null... o Null Point Acception, né. Null Point Acception. Beleza. Por enquanto, acho que tá ok aqui. Eu tenho agora um contato do Table Model. E quero visualizar os caras. Então, o que que eu faço? Eu preciso do DAW. Eu já tenho o DAW aqui. Vou precisar de um contato do Table Model. o Table Model... o Table Model... recebe... new... e aqui eu passo um DAW pra ele, pra ele saber recuperar as informações. Vou ter a JTable, né. JTable... recebe new... JTable... e a JTable vai receber com parâmetro o Model. Então, aqui eu tô ligando... a Visualização e o Modelo. E aí eu tenho um JFrame... um Frame... é igual a... new... JFrame... é... os contatos... os contatos... Framing.setSizing... 200... presentes, presentes, presentes e frame.set visible true quem esta reclamando aqui ah eu esqueci de adicionar o warner que me ajudou, esqueci de adicionar o table frame.add jt já tenho lá a minha tabela sendo mostrada aqui na minha jtable então aqui é legal que eu estou fazendo um monte de conexões aqui, estou conectando o dao com table model para ele saber de onde busca essa informação o table model com a view e eu estou adicionando essa jtable o meu frame esta faltando aqui as colunas esta faltando aqui as colunas esta faltando um monte de coisa ele é somente leitura não consigo editar esse cara e esta faltando por exemplo as colunas para implementar esses caras para implementar esses caras por exemplo, esse aqui é o mínimo que eu preciso implementar então essas três sem implementar essas três eu não consigo ter uma classe concreta table model mas eu posso começar a implementar outras coisas tipo o get column name o get column name vai retornar o nome da coluna de acordo com o dado índice então eu posso voltar lá voltar em contato table model e contato table model eu posso sobrescrever vários métodos eu vou sobrescrever aqui o get column name get column name o get column name dado o índice de uma coluna ele vai pegar observe que já tem um super ótimo get column name aqui existe uma implementação na classe acima era para ele ter mostrado aqui acho que a, b e c será que é pelo caso do layout acho que era para ele ter mostrado aqui a, b e c chinei a j table e mandei executar então independentemente se tiver implementado ou não o get column name ele não mostra nada porque eu tenho que colocar esse cara dentro de um viewport e ai quando eu adiciono aqui não preciso adicionar isso principalmente aqui o que eu adiciono na verdade é o scroll na verdade eu adiciono o scroll e quem controla isso o frame o j table é scroll para poder se eu diminuir e aumentar poder aparecer o scroll então ai agora aparece lá só que como eu não defini o get column name ele vai aparecer a, b e c ao implementar o get column name então se eu implementar o get column name posso por exemplo criar aqui um array de colunas nome, e-mail e fone que ele pega esse índice para retornar de fato a string a coluna ai como vai ser constante não precisa criar uma lista para poder ficar adicionando dinamicamente então é mais eficiente mesmo que criar apenas um array de tamanho fixo ali ai agora se eu rodar novamente eu tenho de fato lá os nomes das colunas só que novamente ele ainda continua sendo apenas de leitura eu não consigo modificar os caras aqui e uma coisa legal de trabalhar dessa maneira é poder modificar esses carinhas aqui de dentro então para modificar esses carinhas de dentro eu preciso implementar mais um carinha que é o primeiro eu tenho que implementar o cell edit table falar que aquela célula é editável cadê a sequencia aqui pedi a sequencia aqui né implementar o cell edit table dizendo que aquela célula é editável ou não então então novamente eu vou lá source e vou sobrecarregar esse cell edit table esse cell edit table ai eu posso dizer qual que é a célula que é editável por exemplo posso colocar aqui que é editável apenas as linhas coluna só tem uma coluna lá que é e-mail e esse e-mail é o e-mail id não vou querer que ele modifique o e-mail por exemplo então eu posso verificar se a coluna não for zero por exemplo se o e-mail tiver a coluna zero retorna true não sendo um e-mail beleza pode ser que eu não queira editar alguma linha aqui vou deixar editar todo mundo se eu quero editar todo mundo basta retornar true então posso rodar novamente o programa então agora eu posso modificá-la só que observe se eu digitar qualquer coisa aqui João Carlos e da enter volta para João ele não modificou de fato os objetos que estão na lista ele está mostrando os objetos que estão na lista e os objetos na lista não foram modificados eu preciso modificar os objetos que estão na lista então só alterar aqui não resolve eu habilitei essa view para ser editável mas eu tenho que modificar de fato os objetos que ela está mostrando então não basta só implementar o SolidTable tem esse outro cara também que é o GetColumnClass que se eu tivesse por exemplo um dado booleano se eu não implementar nada esse GetColumnClass se eu tiver um dado booleano vai mostrar true ou falso mostrar para o usuário true e falso não é legal né então por exemplo no caso de booleano o padrão de ele mostrar é o check então você pode marcar desmarcar tanto está marcado é true tanto está marcado é falso se você tiver uma imagem ao invés de ele mostrar lá o blob vai mostrar a imagem mesmo e tem outros caras que eu posso implementar mas se eu fui lá implementei apenas esse SolidTable e der o Enter não vai resolver o problema porque eu preciso implementar um outro método chamado SetValet Tem que sobrescrever esse cara que é quem de fato vai depois que eu apertei e der o Enter é quem que vai realmente ser chamado para modificar então novamente contato TableModel Override Override Sources SetValet Vocês estão entendendo agora melhor essa ideia de de classes abstratas de interfaces observe que eu tenho esses caras e essa ideia de polimorfismo sobre escrever métodos consegue fazer esse tipo de coisa por exemplo eu tenho uma classe de table que comunica com uma classe AbstractTableModel na verdade ele interage mesmo com a TableModel com a interface TableModel e ele utiliza esses métodos como que você vai implementar esses métodos depende das classes concretas as classes concretas que vai definir isso e aí eu estou tendo sobrescrevendo esses métodos então estou tendo um polimorfismo dependendo da classe que eu passo vai ter um comportamento diferente a JTable ela não sabe de onde está vindo esses dados se esses dados estão vindo no banco de dados ou se é apenas um dado criado artificialmente como eu criei ali então se tiver IT o que eu tenho que fazer quando ele faz escreve lá e aperta o enter ele chama esse método a JTable chama esse método como não tinha nada implementado ele não tem nenhum impacto no meu código quem que sabe quem que vai mexer na classe concreta quem que sabe então eu vou primeiro pegar esse cara o contato da de contatos ponto get raw index então além ele chama esse método passando também qual que é a linha que eu estou mexendo e qual que é a coluna que eu estou mexendo e qual que foi o valor que eu digitei lá tem que ser object né aqui morre um monte de coisas de da linguagem ser fortemente tipada né esse objeto aqui pode ser qualquer coisa então ele passa esses três parâmetros então primeiro eu pego a coluna depois eu vou ter que fazer algo parecido lá que eu fiz antes eu vou ter que saber qual que é a coluna que está sendo modificada case for zero eu estou mexendo com quem estou mexendo com o nome né acho que o nome que aparece na primeira posição então eu vou pegar esse cara ponto set nome e qual que é o valor novo valor a vela aí a vela aí a vela aí e agora eu tenho que fazer o break aqui porque eu não estou interrompendo o fluxo né aí quando eu tenho uma classe por exemplo eu tenho um método que espera objeto e passo para ele uma string como uma string é objeto ele já faz essa conversão só que agora eu tenho o contrário né eu tenho um método que espera uma string e eu não estou passando uma string eu estou passando um object então nesse caso aqui eu tenho que fazer um cast algo de baixo nível né mas é assim que funciona então eu tenho que passar aqui fazer um cast aqui e aí eu vou fazer a mesma coisa para os outros né case um aí é sete e meio aqui case E um e meio depois que eu faço isso eu tenho que disparar um evento para ele atualizar lá na célula aí eu não vou e aqui eu deveria chamar aqui o Vamos parar aqui uma exceção, farm table, update cell, farm table cell, updated, update, round index, column index, então agora se eu modificar aqui João Carlos, ele modifica lá no objeto, modificou o objeto, ele pega o objeto e modifica aquele nome, está executando o getNome lá. Então agora já tem um cara, e essa implementação por exemplo, aqui é o momento que a gente vê como que é melhor implementar dessa maneira do que criar Arrange, se fosse criar Arrange seria muito mais complicado, aqui não, aqui a JTable é encarregada de chamar esse método de set Verati e já informa, olha, o cara tentou editar lá a linha 0, coluna, aqui, aí tentou modificar a coluna 0, linha 1 e o que ele editou agora é Maria Antônia. Então o que você vai fazer, vai fazer alguma coisa, aí o que eu vou fazer é atualizar o meu contato, e essa lógica aí, ah, o que que é a linha 0, coluna 0, só eu que estou implementando que sei, a JTable não sabe o que que é isso, só tem dados aqui e mostro esses dados aqui. Então acho que é isso, por hoje pessoal, a gente vai fechar aqui, que depois fica a questão por exemplo, se eu estivesse trabalhando com um banco de dados, essa mudança foi feita em tempo de memória, né, então no nosso caso não tem dúvida porque a gente está trabalhando com memória, não está buscando dados em nenhum local, mas se eu estivesse buscando um dado no banco de dados ou no serviço web, eu teria que notificar o serviço web ou banco de dados que foi modificado esse cara, para, no caso do SQL, fazer um update lá no banco de dados. Então, mas como a gente não está acoplado ainda com o banco de dados, a gente para por aqui, a gente vai mostrar depois só a questão de edição, que eu poderia fazer, por exemplo, de criar um novo, uma nova entidade e adicionar na minha lista de contatos. Então na próxima aula, pessoal, vai ser prática, vocês implementam, ao parecido com isso, eu vou colocar esse código para vocês, mas ao invés de implementar contato, implementa outra coisa. Você vai colocar esse slide no SQL? Vou, vou colocar esse slide no SQL. O slide, eu tenho que dar uma atualizada nele, porque no slide estava assumindo que já tinha um banco de dados criado, mas agora a gente está fazendo sem banco de dados. E esse vídeo aqui, eu vou cortar aquela parte que fiquei um tempão perdido ali, sem saber o que fazer, aí eu coloco lá também, que pode ajudar, para quem perdeu a aula de hoje. Beleza? Obrigado. Obrigada. Obrigada.